Salve galera, aqui quem fala é o Dark Bom galera, hoje nós vamos fazer o Amazmur que chegou aqui Arco 700 de danos Para 412, 190 Tem um pouquinho de dano a mais Só que eu arredondo pra vocês Armadura principal 4,200 Armadura secundária 3,500 Vamos ver qual é a Amazmur de hoje Classificada como Hard, aparentemente é de gelo Lute principal, vamos ver aqui 3 itens stack, como vocês podem ver Vamos lá Primeira entrega gratuita, segunda 5 10, 15 e 20 ambas Tem pé de pato e escuro no meu inventário Muita poção, estimulante, água e cenoura Vamos lá, fazer aos poucos Com cautela, ver se vale a pena ou não Fazer mais de uma vez Ver se realmente está classificado como Hard ou não Dodô aqui no caminho Todas as criaturas que vocês vão ver Pelos caminhos, todas elas Tem sim planta, eu não preciso matar Para provar pra vocês Dodô e outras criaturas que vocês vão ver E pelos corredores tem um plant Megalocerios, eu acabei de ver ali Peguei carne seca Olha só, Dodô e Megalocerios até agora Temos duas criaturas pelos corredores É sempre bom evitar passar por cima dos carpetes No chão para não sair espinho na parede Evitar passar por cima dos dutos de ar Porque ele pode te arremessar para cima Então evite o máximo possível Tomar dano sem necessidade Aparentemente não tem muito baú Mas é como eu sempre digo para vocês Quantidade não é qualidade Trodom Trodom pega o escuro Não vai dar tempo Não vai dar tempo Está muito longe o canto Isso Defende Que sorte hein Deu tempo de defender Trodom Trodom é o seguinte Toda vez que ele bater no escuro Você vai abrir e golpear ele Então tem um time set Bater no escuro você abre e golpeia Caso o Trodom te morda Assim que ele bater no escuro Você abre e come estimulante Ao invés de golpear Com uma estimulante Como vocês podem ver É uma salinha sem armador Então duas mordidas você está morto E uma mordida você vai desmaiar Então tome cuidado Faça no time certo E venha correndo para o canto Assim que entrar na sala Salinha finalizada Não venha fazer essa masmorra A noite Olha só tem implante Porque não pode vir a noite A noite os Trodoms tem um buff Que eles ficam mais fortes Tomam menos dano E aplicam mais dano Então a noite É praticamente aqui Um caos Então você vai morrer mais fácil Caso você venha a noite Então venha de dia Tranquilão E faça essa sala A primeira sala A primeira sala que nós entramos Já foi Trodom Para vocês verem como está aqui A masmorra A primeira sala foi Trodom Se armadura Paredinha Pared lenta Bate Demora de 10 a 15 segundos Para bater novamente Então você pode vir aqui Talvez ela demora Até um pouco menos de tempo E você pode passar Então a primeira sala Já foi sem armadura Trodom Nossa tem um caminho Aqui para baixo Olha Que liga em outro local Está bem longe Inclusive Essa masmorra Que eu já fiz ela Se não me engano Há um ano atrás Vou deixar para vocês Verem no card O link Para vocês verem Da última vez O que eu ganhei Eu não me lembro Se da última vez Era a mesma dificuldade Mas eu vou deixar Para vocês verem no card Temos aqui Mais dois baús Aparentemente E temos que voltar Para a sala do Trono Aparentemente é isso Eu pude ver também Que tem pinguim Aqui na masmorra Então tem pinguim Dodô E megalonceiros Espalhados Pelos corredores Então Como eu disse para vocês As criaturas dos corredores Todas elas Têm empante Pair de lenta Bater Você vai correr Tranquilão Sem muita pressa Sem muito empecilho Temos aqui O primeiro espinho Mas morro de gelo Tem muito espinho Tem pulo Para passar o espinho É o seguinte O espinho desceu Você vai encostar aqui Onde a tramontina passa Então vai aos poucos Encostando Sempre faça Essa passagem Em um dos cantos Ou você escolhe Passar pelo canto da esquerda Ou você escolhe Passar pelo canto Da direita Por que pelo canto? Porque pelo canto Você consegue enxergar O espinho descendo Na sua direita Então você tem Uma melhor visão Opa Da câmera aqui Olha só Bau premium Veio aqui A estátua tapejara Então agora É só voltar Passar do trodão Pronto Já estamos aqui Na salinha do trodão Novamente E eu percebi Que tem uma salinha Aqui isolada Vamos ver O que é que tem Nessa sala aqui Salinha sem armadura Rex Essa sala Não é obrigatória Entra quem quer Pega aí a doze Ou arco Não encoste perto do Rex Porque uma ou duas Mordidas aí No máximo Você vai morrer A sala é curta Porém você consegue Correr por toda a sala Tranquilamente Olha só O Rex tem sim Implante Como eu disse pra vocês Essa sala Não é obrigatória Então vem aqui Quem quer E o único motivo De você vir aqui Realmente É pegar os implantes Porque não faz sentido Vim aqui por outro motivo Salinha bem demorada Cerca de 3 a 4 rounds Os Rex Sempre vem em duplas E a vida dele É muito alta Então chega aí A 5 a 7k Então a vida dele Não é baixa É alta É mais perca de recurso Mesmo né Caso você não queira Os implantes Vamos pegar aqui Mais esses baús E temos que voltar Lá pro início Onde spawnamos Temos aqui Dois baús Ali embaixo Aparentemente Olha O primeiro pulo Pulo de gelo Aqui ó E vamos lá Vamos ver o padrão Pra passar pra vocês Subiu Desceu Você pode pular Tranquilamente Primeiro padrão Aqui bem simples Pelo que eu pude Perceber ali na frente O outro padrão Já é o padrão Do infinito Que é o símbolo 8 O símbolo do 8 Olha só Ele vai fazer o símbolo do 8 Quando ele passar aqui no meio Você pode pular Então ele fica fazendo aqui O símbolo do 8 Ou o símbolo do infinito Como eu preferi chamar E quando ele passar no meio Você pode pular Tranquilamente Até agora A masmorra teve duas salas Sem armadura Isso é bem incomodante Porque você pode morrer Bem no início da masmorra Acredito eu Que deve ter mais salas Por aí sem armadura Já que teve duas Aqui no início Acabei de pegar a chave Então a chave é nesse baú aqui Temos mais um baú E vamos voltar lá pro início Como nós viemos aqui Para a direita Certamente a porta Estava lá na esquerda Então nós temos que voltar Todo o caminho Até chegar lá Poção Vamos agora Lá pro início Já estamos chegando aqui no início Como vocês podem ver A porta está bem aqui Nós temos aqui Tem mais um baú aqui Espinho novamente Como eu disse pra vocês Escolha um lado Direito ou esquerdo E cola aqui Na parede E vai Espinho desceu Você encosta aqui Sempre olhando No canto superior direito O espinho descendo Sempre olhando Com cuidado O espinho vai descer O espinho vai descer E você consegue passar Você não pega os baús Então é meio Uma controvérsia Eu vim aqui É eu vim aqui Isso aqui certamente É mais uma sala de criatura Não tenho dúvidas Que é mais uma sala de criatura Tem pilar É sala de criatura Salinha de temperatura Quanto mais tempo Ficar aqui dentro Vai congelar Mamute Pega na espada No arco Até mesmo Na doze Não importa Com o que você mate Apenas elimine eles O mais rápido possível Pronto Salinha finalizada Mamute Tem implante Tem implante Sim Mamute Como vocês puderam ver Demorou um pouquinho de tempo Os mamutes Tem de 3 a 5k de vida Então ele tem de 3 a 5k de vida Foram 4 rounds E a sala Começou a congelar Então quanto mais tempo Ela congela Vai perdendo HP Olha mais um espinho Tem muito espinho aqui Mas nem todos os baús Que tem aqui Após os espinhos Vale a pena Vale a pena vir aqui BP de tech estrutura Então aqui é O baú de tech estrutura Pode vir parede Fundação Qualquer coisa que é aí Estrutura tech Então você decide Se vale a pena ou não Vim aqui A questão mesmo é A masmorra tem pouquíssimos baús É uma masmorra super achada de fazer Já que isso é classificado como hard E ainda é por cima É de gelo Então é insuportável De fazer essa masmorra E pelo que eu pude perceber Até agora Não tem muito loot O loot está bem ruim Bem ruim mesmo Então vamos ver A quantidade de elementos Que vai dar aí no final E se o boss é difícil ou não Salinha metade da armadura Lontra Lontra é bem simples de matar Então pega a espada Mesmo que está com metade da armadura Pega a espada e mata Vamos ver a vida 1k de vida Provavelmente de 700 A 1k e meio de vida Elas vão ter Então Mata na espada Seja o mais rápido possível Porque essa sala aqui É apenas para você perder tempo Pronto Salinha finalizada Como eu disse para vocês Metade da armadura Elas dão um daninho Porém não chega a te matar Então não se preocupe Porque você não vai morrer Pega a espada aí E elimina o mais rápido possível As lontras tem de 700 A 1k e meio de vida Então não é muita vida não Dependendo da sua espada Não é muita vida Munição Temos um caminho Para baixo E um para Esquerda Ou para direita Como eu preferi chamar Olha só Um das lontras Vinha não parar Aqui ó Meu Deus Elas arremessaram bem longe Olha Temos aqui Dois baús isolados Aqui é sala de bicho Não é sala de bicho Esses baúzinhos Vale a pena Vim aqui buscar Vamos ver agora Se vale a pena Ou não Vim aqui buscar Pérola negra Pérola negra Vem em baú simples Então não é baú premium E cerveja Então não vale muito a pena É um baú simples E um baú consumível De item consumível O caminho é por aqui Voltei aqui com vocês Tive aqui uma leve interrupção Então voltei aqui E vamos prosseguir Alterar aqui a câmera Pulinho Como vocês podem ver Pulinho aqui de gelo Vamos ver o padrão Padrão simples Subiu, desceu Você pode pular Tranquilão E pelo que eu pude perceber Aqui na frente É do mesmo jeito Subiu, desceu Você pode pular É um pulo bem básico Você só morre aqui Se faltar atenção Ou se der algum bug Porque é bem simples de pular Vamos lá Estamos praticamente no final Temos aqui mais dois baús isolados Na parte inferior Mais uma vez Espinho Espinho é bem chato de passar Tomem cuidado Abaixou Tramontina Espinho Tramontina É só pegar o timing Pra quem tem um personagem anão Tem mais vantagem De fazer masmorra Porque o personagem anão Pra passar nos espinhos É mais tranquilo Pra quem tem personagem gigante Que é um pouco mais largo É mais complicado pra passar Porque tem mais chance de morrer Então quando for criar um personagem Não crie um personagem simplesmente Gigantesco Porque vai ser um pouco complicado Pra você passar masmorras aí De gelo Vai ter um pouco mais de dificuldade Não é impossível Mas tem um pouquinho mais de dificuldade Eu normalmente crio o personagem padrão Então sempre eu crio o personagem padrão aí Com o corpo padrão Peguei um BP de capacete ali agora Depois eu vejo qual o dano E mostro pra vocês Salinha sem armadura Lobo e macaquinho O lobo certamente Duas mordidas vai te matar E o macaquinho Apenas uma fezes Que ele te arremessar Vai te desmaiar Então tome cuidado Come estimulante pra não desmaiar Caso o macaquinho te arremesse as fezes E mate o lobo com o arco Ou com a doze Como meu arco tá descarregado Sem munição Eu vou matar na doze Mas particularmente Eu prefiro o arco Tomei aqui uma mordida Com duas ou três E eu vou morrer Certeza Olha só Eu não finalizei aqui Essa linha ainda Porém o lobo tem implante Tá faltando um macaquinho Ele está em algum local Que tá bem bugado Eu não tô enxergando ele O macaquinho aqui tá morto Será que ele tem implante? Esse daqui Raramente esse macaquinho aqui Tem implante Tá? É uma criatura Que raramente Vem implante dela Em masmorra E dessa vez Não é diferente Não tem implante Então não tem implante Novamente Estou procurando aqui O último Cadê ele? Aqui ó O último E pronto Essa linha finalizada Com sucesso Temos aqui dois baús E lá em cima também Tem dois baús E provavelmente Esse aqui foi o último desafio Que nós fizemos Porque Já fizemos bastante Peguei aqui mais uma poção Estou com a água cheia Alimento cheio Provavelmente o boss Está aqui bem próximo Porque não tô vendo Mais nenhuma sala Pra mim fazer Então essa aqui Provavelmente foi a última sala Que eu fiz Peguei aqui uma poção Acabei de perceber Que eu estou deixando O rastro Pela masmorra Presta atenção no mapa Olha só o meu rastro Pelo mapa Raramente eu presto atenção Nisso daqui Provavelmente Em outras masmorras Isso aqui também acontece Mas eu nunca prestei Muita atenção Olha só o rastro Que eu estou fazendo Pela masmorra Dá pra ver? Dá pra ver sim Mais poção Olha só Agora dá pra vocês Verem bem bacana aqui Dá pra ver legal Que eu estou deixando Aqui um rastro Pela masmorra Realmente eu nunca Prestei muita atenção Nisso daqui não Mas em algumas masmorras Dá pra perceber Que tem um rastro Esse aqui é o símbolo Do 8 Ele vai fazer o símbolo Do 8 Como eu já expliquei Pra vocês É o símbolo do 8 Você pula Quando está no meio Esse daqui Sobe e desce Você pula Tranquilamente Então é uma masmorra Aqui Bem simples Não tem nenhum espinho Obrigatório Os pulos São sim Obrigatório Porém no pulo É mais difícil De você morrer Pra pegar os baús Nos espinhos Alguns vale a pena E outros não Como vocês puderam ver A masmorra Não tem muito loot Sinceramente Olha a parede Bateu Você pode correr A masmorra Não tem muito loot Sinceramente Eu não voltarei aqui Mais de uma vez Provavelmente Eu não entraria aqui Nem de graça Então eu não viria Nessa masmorra De maneira Alguma Vamos ver Qual vai ser o boss Qual vai ser o loot Final Mas provavelmente Vai ser bem ruim O loot Pelo que eu pude Coletar aqui Pegamos aqui O último baú Aqui certeza Que é a sala do boss Eu vou ter que tirar Você daqui Pra mim não Morrer Porque você vai me travar Certeza Pronto Vamos lá Bem simples Subiu e desceu Os dois são assim Ambos Então subiu e desceu Você pode pular O outro ali também Subiu e desceu Você pode pular A masmorra É só você fazer com calma Vamos ver o loot final Aqui já Que eu já coletei tudo Pelo que eu pude perceber Um baú premium Um baú premium Eu não venho aqui Nem de graça Fazer aqui essa masmorra Pra pegar um baú premium Eu particularmente Não venho Vamos lá Peguei aqui Cela tech De rex Presta atenção no loot Que eu peguei Se quiser ver Deixa o vídeo um pouco mais lento Peguei apenas um baú premium Muita cela Loot Horrível Tem muito implante A masmorra Realmente a masmorra Tem muito implante Mas o loot está péssimo Vida cheia Água cheia Armadura Praticamente intacta Gastei bastante munição E vamos ver qual é o boss Já adianto pra vocês Que eu não viria aqui Mais de uma vez Na verdade Eu não viria aqui Nem de graça Então decidam aí Se vocês viriam Ou não Fazer essa masmorra O boss É um loot gigante Muito fácil de matar Ele tem dois ataques Um deles É esse daqui Ele arremessa os ovos Caso esse ovo toque em você Você vai ficar com entorpecimento Então você pode sim desmaiar Caso o ovo toque em você Ele tem outro ataque Que é a dança A dança causa paralisia O boss é hit kill Então quando ele fizer a dança Não revide Porque se você não revidar Ele não vai te atacar Ele também chama os minions Que são os dodôzinhos pequenos Porém Eles não fazem mal É apenas pra encher o saco mesmo Esse boss aqui É um dos mais fáceis de matar Porém é hit kill Como eu falei pra você Pronto Boss morto com sucesso Essa sala Ela dropa pena do dodô Então Aqui pelo chão Você vai encontrar Muita pena Do dodô gigante Quanto mais tempo Você fica na sala Mais pena vai ter pelo chão Então você pode escolher E demorar muito tempo Pra matar o boss Ou matar o boss Bem rapidinho Aqui ó Vai ter muita pena pelo chão Você pode sair por aí Coletando Eu tenho que matar Aqui agora os minions Cara Porque é bem chato isso Pronto Pronto Finalmente consegui matar o minion O minion Fica bugado ali no ninho Então às vezes Fica bem chato De encontrar os minions 20 elementos E o troféu Eu particularmente Não faria essa masmorra Mais uma vez Realmente classificar Como hard E o loot Está péssimo Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Você deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha Se inscreve no canal